Salve galera, aqui hoje a gente está na cidade de Kuri, vizinha de Hiroshima, hoje a gente vai visitar o Miyamoto Museu, é o Museu da Maria Japonesa, e aqui hoje está tendo uma exposição de porta-aviões, vamos ver aqui o que tem de interessante, além da exposição normal, mas essa parte de porta-aviões, hoje está um dia chuvoso, a gente queria ir em alguns lugares, mas acho que não vai dar para ir, são lugares abertos, então vamos aproveitar e conhecer um pouquinho mais da história, é outro passeio que a gente curte para caramba, vamos lá, vamos lá para o vídeo, aí logo aqui na entrada, eu já comprei, acabei de comprar o etiqueto, o ticket é vendido nessas máquinas no quiché normal, é bem fácil de comprar ali, vocês podem ver o valor aí, são separados, dá para comprar separadas posições, a gente vai fazer as duas, vamos lá, aqui olha, aqui olha, aqui olha, logo de cara tem um encoraçado Yamato, que batizou o nome do museu, né, e aqui a gente vai entrar nessa parte, tem toda a história da marinha por ordem cronológica, então se acompanha pelos anos, tem bastantes artefatos aí, réplicas, aqui no caso é uma réplica do próprio Yamato, né, que tem essa caldeira aí, que tem essa caldeira aí, dele, e é uma réplica assim, tamanho real, né, então dá para ter uma noção do tamanho que era o navio. Aqui alguns artefatos que foram encontrados, justamente no navio, esse navio acabou sendo naufragado na segunda guerra, né, mas tem bastante, acharam bastante partes dele, bastante coisa aí, para contar a história dele. Aqui tem bastante miniaturas, bastante réplicas, todas elas perfeitas em escala, e todas essas partes aqui tem guias, tem áudio, guias e audiovisuais, né, então, meu, dá para você acompanhar bem a história, para entender bem como foi, né, o período aí das navegações, né, inclusive da segunda guerra, né, tem bastante coisa aí sobre ela. Aqui tem um mural dos navios que foram, na verdade esses navios foram construídos aí na cidade de Curi, né, que é um local que tem aí que eles fabricavam o navio, não sei ainda se fabricam, eu acredito que sim, né, os navios de guerra, né, aí tem toda a história aqui, contando até na parte que o Japão saiu, né, da segunda guerra aí, com a bomba de Hiroshima e como, como afetou a cidade de Curi, né, o bombardeio, né, com mais uma réplica aqui do Yamato, uma fotinho dele, bonitinha, aqui a gente tem algumas fotos cronológicas aí do período entre guerras, né, pós-guerra, bastante maquete mostrando aí como que era na época, né, a cidade, e bastante artefatos e artigos aí importantes aí que dá para entender bem, entender como foi o final da segunda guerra e como afetou a cidade, né, como está mostrando ali, ó, isso aqui é uma maquete em 3D, em tamanho real, bem interessante, bem interessante. Aqui mais um pouquinho do Yamato em outra perspectiva, a gente deu a volta no saguão, e olha, essa réplica aqui tem a 1 para 10, é grande, hein, é grande, dá para ter noção de como era o tamanho do navio. E a quantidade de poder de fogo que ele tinha, né, o poder de fogo absurdo, a quantidade de canhões que tinha. Aqui a gente tem também, falam que é esse navio para comandante, né, desembarcar, temos também aqui, aqui do nosso lado esquerdo tem uma réplica do canhão, de um dos canhões, né, e como que funcionava para abastecer e a munição, né, desse canhão. É coisa absurda aí para a época. Aqui temos o local de construção do navio, uma maquete, né, e mais uma miniatura do Yamato. Agora aqui são, são, torpedos utilizados em submarinos e navios, né, normalmente em submarinos, né, inclusive tem alguns artefatos aí, de como eram fabricados, é bem interessante, cara. E aqui, esse aqui é o mais impressionante de todos que eu não sabia, é um submarino, como é que fala, um submarino kamikaze. Esse, ele é um submarino torpedo, né, ele tem uma ogiva aí na ponta, esse maior aqui, ele tem duas ogivas e uma ogiva na ponta, né, tem uma carga na ponta ali, né. Como dá para ver aqui no diagrama aqui que está no chão, que é dele, vai duas pessoas lá dentro, cara, coisa que eu não entendo, cara. O japonês era maluco, né, o cara disparava e depois avançava com esse submarino torpedo aí, ó. Inclusive tem aí na vitrine uns artefatos de um capitão que tem até uma mensagem dele aí, a última mensagem que ele fez, cara, é emocionante, cara, meio triste até, né. Tem vários artefatos dele, porque ele foi um dos kamikazes aí. Esse aí é o Type Zero. Para quem não sabe, ele é um avião que foi recuperado aí na Segunda Guerra. Ele foi abatido, caiu no lago, no lago, acho que no lago Beuaco, né, pelo que está escrito. Aí eles restauraram ele e colocaram no museu. Aí aqui tem uns canhões, tem aqui também o motor dele. Para quem curte engenharia aeronaval, é um absurdo isso aqui. Aqui nós temos também as munições antiaéreas. Cara, olha o tamanho dessas munições. Tem um canhão ali, tem 20 centímetros ali de canhão, cara. Olha o tamanho, isso aí é um absurdo. Isso aí era tudo usado no Yamato, cara. Aí esse avião é interessante, cara. E agora ele faz parte de um patrimônio mundial de mecânica, uma coisa assim. Olha, agora a gente subiu aqui, ó, no terceiro andar. E o terceiro andar é só alegria para molecada. Aqui tem uma parte que é só para, uma parte só infantil. Tem muita coisa interessante que faz as crianças aprenderem brincando, cara. Muita informação com diversão. Tem ali um simulador ali de navio, como funciona ali para poder fazer boiar, como funciona, para afundar. Ali tem um exemplo também relacionado à aerodinâmica, né? Tem um simulador ali de vento com uma bola. E aqui dentro dessa parte aqui que está nesse formato aí de navio, de navio cargueiro, é onde tem esse simulador de roldanas ali de carga. Tem um simulador de som de porcanos, né? Tipo o telefone sem fio, né? Que é usado nos navios. E dentro, do outro lado, tem um simulador que dá para você manobrar um navio e estacionar ele no porto. É interessantíssimo isso, velho. Bom, agora a gente saiu aqui. A gente está no último andar. E aqui tem mais uma réplica do Yamato. O Destroyer Yamato, não encuraçado. E mais uma vitrine com diversas miniaturas de vários rovos de guerra. Meu, a gente perdeu o dia inteiro para ver essa exposição porque é muito grande. Tem muita informação para quem gosta, quem curte, para aprender história e engenharia. É isso aí. É, a gente já almoçou, já desceu aqui. Vamos agora conhecer a parte dos porta-aviões. Tem muito, muita, tem muita miniatura. Aqui é legal que tem o nome deles e tem umas inscrições. E tem também, não só as informações, assim, da época, né? Que foi utilizado, a história, como também muita informação técnica. Para quem estuda, assim, engenharia, é um passeio interessante. Tem uns diagramas aqui, ó. Tem folha de projeto. E os caras usavam umas folhas de projeto estranhas na época, cara. Olha o tamanho dessa folha aqui. E toda azul. Muito estranho isso, cara. Mas é muito interessante. O legal é que esse museu conta com guia, né? Audiovisual. Mas guia de áudio, né? Que é mais interessante. Que você pode andar no museu todinho. E ele tem os tópicos ali que você vai selecionando e vai ouvindo. Só que o ruim é que é só inglês e japonês, né? Então, fica um pouquinho mais difícil. Mas é bem legal. Todos os portugueses aqui, como é diferenciado, né? Olha o tamanho dessa lona que eles fizeram. Fica um diagrama técnico. Muito bom, velho. Muito bom. É um museu que eu curti bastante. Todos eles aqui tem o nome deles. Tem uma miniatura. Como eu falei, todos em escala perfeita, né? Muito legal. E muita informação de história, né? Óbvio, né? É um museuzinho, né? Básico. Tem a pintura aqui dos porta-aviões. Mas todos eles tem o diagrama deles aqui, ó. Dá pra você ir lá e aprender como fazer um porta-avião, hein? Só construir um. E esse museu... A gente demorou, acho que umas... Quatro horas. Ou cinco, visitando ele. Tem mais a parte de fora ali também. Só que hoje tava chovendo e não quis ficar andando muito lá fora, não. Mas é muito bom. E é isso aí. Não esquece de deixar aquele like. Dizer o que vocês acharam aí do museu. E vem visitar aí a cidade de Hiroshima e Kuri. Vale muito a pena, hein, cara? Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí